Música Round 1 FIGHT ANIQUE Música 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 Yassai Música 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 Oi vem pra Música Música Pikachu Música Metal Mesta Eu sou o mesmo Música 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 Agora falando sério temos que votar PUSO É basicamente a mesma cor Em troca nós simplesmente vamos abrir mão do nosso plano Música Música Deus plano dentário Música 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 Salve! Como nas últimas semanas. Nunca, nunca se viu! Tá, tá, tá violenta! Televisa, ativisa! Este é o chá! Interpretado por el super comediante Hey Luigi! Hummm, duas garotas e um copo? O que é isso? Bom, bom, alto! Morreu! Eu ouvi dizer que você gosta de bolha de... Não confundir a casa casa. Está bem pior do que eu imaginava. Me diga uma coisa, casa. Essa construção é muito velha. Eu suponho que sim. E aqui, aí eu não gosto nada. Pode, por favor, deixar suas fantasias da minha história? Não. Enfim, você tava triste. Era a minha vez de mar e mar. Não gosta de palha. Me recebe agora! Mãe, desgraça! Eu quero dormir, porra! WOW. Ingo Ingo de fadja sagá jho Jo 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 Soares Meu Deus...